Vocês sempre falam que gostariam que a gente tivesse um filho, mas será que o Luiz seria capaz de cuidar de um recém-nascido? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Por isso, eu tô aqui com o Arthur pra ver se o Luiz seria um bom pai. Vem cá! Correr, chacoalha a cabeça da criança. Olha ali, olha ali, gente. Ele tá dormindo. Essa hora... Luiz, Luiz! Acorda, aqui, aqui. Aqui o quê, né, mano? O seu filho, o seu filho, segura aqui. Não tem como jogar. Segura a cabeça, Felipe. Isso. Segura. Por que você tá me dando um boneco pra cuidar? Eu quero saber se você seria um bom pai, se já estamos prontos para ter um filho. Todo mundo tá pedindo. Rafa, Luiz, quantos vocês vão ter filhos? É claro que eu tô pronto aqui, ó. Ele vai jogar videogame comigo. Felipe, assim não, ele é muito recém-nascido, ele é muito pequenininho. Pega aqui, eu não controliço. Vamos lá, faz o gol. Felipe, não, Felipe, assim não. Você não tá nem prestatação da criança. Calma aí, calma aí, amor. É, gente, eu tô achando que... É, eu não vou ter um filho nem tão cedo, porque olha como o Luiz tá segurando a criança. Felipe, a criança, o controle. Opa. Ele tá chorando, foi você. Olha o estado da criança, Felipe, ele tá com a cara aqui, ó, em você. Ele tá bem, ele tá bem. Ele tá feliz. Não, ele não tá bem, ele não tá bem. Ele sabe que eu tô ali jogando. Me dá o meu filho, me dá o meu filho. Calma aí, amor. Deixa ele que é... Nossa. Tadinha. Você tem que ter responsabilidade. Não é assim que se cuida de uma criança. Você tem que largar o videogame. Mas eu tô cuidando bem, amor. Não, você não tá. E a criança não pode escutar esse estresse todo. Segura, Felipe. Você tem que treinar. Felipe, ele tá chorando. Você precisa dar uma coisa pra ele comer. Ele tá com soma. Ah, tá bom. Vou dar coisa. Deixa eu... Eu tava perdendo meio. Ele tá com uma cara muito assustada. Vem, vem, meu filho. Vem. Não é assim que se cura. É, Rafa, eu vou alimentar muito bem. Já que pra cuidar, eu vou cuidar com todo carinho. E eu vi que aqui na mansão tá com os mosquitinhos. Então eu vou passar um repelente aqui. Não pode ser muito forte pra pele da criança, Felipe. Meu Deus. Ai, vai dar alergia. Pra matar os mosquitos. Vai deixar eles se aplicar? Tipo, o mosquito da dengue. Felipe, não é assim. E se ele tá com fome, eu vou procurar alguma coisa pra ele comer na espécie. É, será que... Rafa, Rafa, será que ele já consegue engolir uma fine? Tá zoando, né? Olha o tamanho. Sério, olha o tamanho. Pensa que é um recém-nascido. Acabei de parir. Eu voltei agora do hospital e ainda tô sentindo as dores da cesárea. Ai, aí nem posso me estressar. Vou até sentar. Tá, então, recém-nascido, ele toma leite, né? Mas aqui a gente não tem mamadeira. Então, eu tive a ideia de dar, tipo, um leite pra ele. Que é um leite que não é leite, na verdade. É tipo um leite de castanhas. Eu vou dar pra ele já aqui, né? Ele não tem mamadeira. Toma aqui, meu filho. Toma, toma. Isso, muito bem. Ó, como já tá mais alegre. Rafa, Rafa, ó. Felipe, tá sujando a criança. Não, mas é... Você provou antes? Dá pra ver se a temperatura tava certa? Tá geladinho. Gelado não, tem que tomar quentinho. Vai dar dor de garganta. Ai, Luiz, sério. Mas não tá muito gelado, tá na temperatura, assim, do ambiente. Que eu tava colocando a geladeira agora, entendeu? Me dá, ele, que eu quero segurar um pouco. Rafa, ele tá feliz, ele tá feliz. Gente, vocês acham que o Luiz seria um bom pai? Se você acha que o Luiz seria um bom pai, deixa o like. Agora, se você acha que ele não seria, se inscreve no canal. Vamos ver. Rafa, ele já dormiu? Eu tô botando ele pra arrotar. Você sabe que depois que eu tomo o negócio, tem que arrotar. Faz ele arrotar. Ele ainda não arrotou. Vem cá, vem, Felipe, vem cá. Segura a cabeça. Rota! Muito bem! Beija ele. Cheirinho de leite. Agora eu vou levar ele pra se divertir um pouco, que eu tô achando que tá muito parado. Tem que segurar o pescoço. O que será que ele vai fazer com a criança? Luiz! O que você tá fazendo com o nosso filho? Ele tá se divertindo na piscina. Olha só o que ele faz. Tira ele. Tira ele. Não, Felipe, ele tá sozinho. Agora eu vou buscar ele lá do outro lado. Olha a criança, se cai na piscina, se afoga. O recém-nascido. Acabei de parir. Ele gostou muito, Rafa, sério. Eu acho que essa foi a diversão que ele mais gostou na vida dele, como recém-nascido até agora. Mas aqui no condomínio também tem um parquinho. A gente pode levar ele lá. Pode ser. Acho que pode ser uma boa ideia. Vamos lá. Olha só, gente. Eu vim brincar aqui com o Arthur. A gente veio pro parquinho. E vai ser o primeiro escorrega que ele vai descer na vida dele. Viu, ele tá bem. Muito bem, Luiz. É assim que se cuida. Segurando bem, segurando o pescoço. Correndo. Ele vai brincar. Ele acabou de tomar leite. Ah, é verdade, Rafa. Tinha esquecido desse detalhe. Eu ia colocar ele pra descer agora um sozinho. Sozinho, Felipe? Sozinho. Fica ali embaixo pra pegar ele. Ai, tá, vai. Um, dois, três e... Vai. Ai, meu filho. Ai, não chore. Ele tá chorando. Balança ele pra ele parar. Eu tô jogando com o rei leão. É porque ele parece um pouco um leãozinho. Tão boniquinho. O Arthur tava pedindo pra ir no balanço. Então eu coloquei ele no balanço e vou ficar balançando ele por um tempo. Ele tá bem feliz, Rafa, olha. Mas não precisa ir tão rápido, né? Porque ele pode enjoar. Não, não vai enjoar nada. Acho que tá muito alto, porque eu acho que ele tá sentindo medo, Felipe. Felipe, para. Para, parou. Parou. Para, Felipe. Ele tá bem. Foi um 360. E olha só, ele nem tá chorando. É, amor, depois que ele deu um 360 ali, ele bateu, acho que um pouquinho da cabeça... Fez um galo. Fez um galo. Tá um pouquinho vermelho. E agora? Será que ele vai ter que ir no médico? Eu espero que não, mas ele aparentemente tá bem. Mas eu acho que a gente tem que levar ele pra casa pra colocar gelo, pra dar os tratamentos corretos. Aham, então vamos levar ele pra casa, vamos? Vamos. Eu falei que tava muito rápido, o Luiz, ele não me escuta, gente. Tô ficando muito preocupada. Será que até o final desse vídeo ele vai se tornar um bom pai? Ó, agora eu tô achando que o Luiz tá realmente preocupado. Ele saiu correndo com o Arthur, porque ele viu que foi sério, né? Ele bateu a cabeça e acho que ele foi prestar os primeiros socorros. Felipe! Ele já parou chorar? Já, já parou. Nossa. Eu tô com pena, Rafa, e agora? Mas foi você que fez isso, né? Eu falei que tem que tratar com o maior cuidado, é um bebezinho, é um recém-nascido. Ai, ainda tô sentindo as doces dessas áreas. Eu não posso fazer nada, Felipe, você tem que cuidar dele. Ai, acabei de parir. Ui, os pontos estão repuxando. O que que foi? Que cheiro é esse, Rafa? Queimado? Não. Cocô! É, cheiro aqui. Deixa eu pegar ele. Eu não vou pegar, você que vai trocar. Não, você troca, você é a mãe. Não, você é o pai. Você é a mãe. Você é o pai. Você é a mãe. Você é o pai. Tá bom, eu vou trocar. Eu vou trocar ele. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro que tá aqui, mas... Eu tirei aqui a fralda dele. Acho que ele não comeu uma coisa muito saudável, não. Pode ter sido aquele leite que eu dei. Leite, eu tava vendo que não é pra criança, Felipe. Eu não sabia, né, Rafa? Limpa, que ele tá todo sujo. Eu vou limpar, passar aqui no lencinho. Limpa mesmo ali, ó. Ali, ó. Aqui, aqui, Felipe, aqui. Passa aqui, Felipe, é sério. Olha o que você tá fazendo, tem que olhar. Ali, isso, isso, limpa bem. Hum, tá na sua mão. Não, Felipe! Ah, na minha boca, Rafa. E você põe em mim? Eu vou colocar a fralda nele. Coloca. E eu acho que depois disso, é melhor levar ele pra descansar um pouco, né? Que o dia foi bem editado. E ele tem que dormir, faz parte do crescimento dele. Aí eu acho que você pode fazer isso. Não. Porque eu vi o pai, nos momentos divertidos... Não, o pai tem que... Você tá botando a fralda errada, Felipe. Tá botando de trás... É assim? Não, tá certo. Certo. Será que eu também não sei colocar a fralda? Ah! Tá errado! Tá certo, Rafa. Você botou de trás pra frente. Vai fazer a mesma funcionalidade. Vai travar o cocô e xixi. Não vai, tem tecnologia. Não, vai fazer a mesma coisa. Mas fraldas tinham que vir escrito assim, este lado é para frente. Não vem não, né? Não vem. Pronto, fralda trocada. Tem que levar ele agora pra dormir, tá? Bota pra dormir. Vou colocar. E o berço? A gente não tem berço. Eu vou ter que arrumar um berço improvisado pra ele. Eu decidi vir aqui pro cinema, que aqui tem um isolamento acústico e é bem escuro. Vocês estão vendo que a gente tá com a luz ligada aqui, mas é completamente escuro. E ele tem estrelinhas no teto. Olha só as estrelinhas aqui. Pra ele vai ser como se ele estivesse vendo o céu de noite. E eu tive que improvisar um berço, né? Porque ele é tão pequeno, ele pode cair. Então eu peguei um caixote aqui, que tipo a gente pega coisas do mercado pra levar lá pra cozinha. Eu vou colocar aqui em cima, ó. E vou meio que forrar umas cobertas assim. Bem forradinha aqui. E pronto pra ele. Pra receber ele, eu acho que já pode receber. Rafa, pode trazer. Ele já tá dormindo já? Dormiu. Dormiu? Dormiu. Bota ele aqui dentro. Só bota ele aí. Olha só o que tá fazendo no sofá. Opa. Olha só o que tá sujando. É melhor deixar no chão então ele mesmo, né? Só bota ele no lugar sujo. Não, botei, botei a cobertura. Segura ele, você tem que ficar assim com ele, ó. Você tem que dormir assim, Felipe, ó. É assim que os pais dormem, é assim, ó. Mas ele já tá dormindo. Vou colocar uma almofada pra ficar mais confortável. Ó. Bota outra, bota outra. Pronto. Perfeito. Toma, bota ele. Cuidado, ele vai acordar. É que ele segura no meu cabelo. Ah, acho que a gente tem que pegar alguma coisa pra tampar o olhinho dele. Eu vou pegar. Gente, até que eu tô gostando desse teste, assim, ter um filho. Eu acho que eu tô pronto. Se você acha que eu tô pronto, eu deixo o like aí embaixo. Se você acha que eu não tô pronto, se inscreve agora no canal pra ficar sabendo. E comenta aí um nome bem legal pro nosso filho agora. Qual que você acha que poderia ser? Arthur? É uma bobição, mas eu acho que o Luiz Júnior também seria bem legal. Comenta aqui agora. Não, Luiz Júnior não. Se for menino e for chamar parecido com o nome da mãe ou do pai, vai ser Rafael Júnior. Rafael Júnior? Sim, porque você é Luiz e eu sou o Rafael. Ai, acho que ficou lindo. Ah, ele tá dormindo. Eu vou agora jogar videogame. Não, não, tem que estar aqui olhando. Aham. Eu tô olhando. Balança aqui, balança. Não, não, ele vai acordar, não é tão rápido. Ah, devagar? É devagarzinho, é. Tipo, um pouquinho, tá? Enquanto isso eu vou descansar. Tá, eu também. Não, você não. Ah, eu não, eu não. Eu vou ficar acordado. Isso, isso. Isso. Vinte minutos depois. Amor, vai lá. Vai você. Amor, vai lá. Não, não é você, filho. Ele tá chorando, amor. Vai lá. Não é você. Vicky, vai, amor. Tu tá chorando, amor. Vai pegar ele. Ai, quando eu tava dormindo, Arthur. Oh, Arthur, para de chorar, meu filho. Fica aqui com a mamãe, fica. Ai, Felipe. Meu filho, fica com a mamãe, eu amo a minha mãe. Eu nunca vou fazer isso. É, eu estava muito preocupada. As atitudes do Luiz não estavam sendo de um pai cuidadoso. Gente, o Arthur tá chorando bastante. Eu acho que ele tá com fome. Ele não parou. E o Luiz, ó, ele tá muito cansado. Ele dormindo. Ele não tá aguentando ser pai. Bom, eu vou lá fazer a comida. Eu achei que ele fosse aguentar, né, cuidar a responsabilidade de pai. Mas... Não sei, não. Vou lá dar comida pro meu filho. Eu não vou deixar ele com fome. Comecei aqui a descascar uma maçã. Pra poder fazer uma papinha pro Arthur. Ó, gente. E eu tô tendo que fazer tudo com ele no colo. Eu já tô treinando pra ver como que vai ser, né. Já que o Luiz, pelo jeito, ele vai ficar dormindo. E eu vou ter que ficar segurando a criança. Aí eu já tô treinando aqui pra fazer a comida. Não, não. É, é aqui o Arthur. Eu tava lá dormindo, meu. Abriu o olho assim, não vi nem você nem ele. Aproveita aqui e segura ele. Vamos, que eu tenho que fazer a papinha. Ah, tá. Tá bom. Aqui, ó. Eu vou pegar e fazer assim, meu gente. Um pedacinho. Você dá, Luiz? Você pode dar, porque eu tô cansado. Como é que faz pra ele se transformar em papinha? Tem que botar no mixer, Rafa. Colocar um pouquinho de água. É? Uhum. Cadê o mixer? Tá ali dentro. Mas tô com o Arthur, então não tem como pegar, não. Não tem, não. Só porque tá com o Arthur, não tem como pegar nada. Agora é isso, né? Quem tá com o Arthur, não pode fazer nada. Tô aqui, gente. Coisa na banana. Banana não. Isso aqui é maçã. E eu vou tentar bater no mixer pra ver se dá certo. Tô tentando bater aqui, mas tá, ó. Muito difícil. Não bate. Ai, tá começando, tá começando, ó. Tá fazendo tipo um purê. Olha. Purêzinho dele. Deu muito certo, gente. Olha isso. Ficou bem batidinho. Agora é só dar. Gente, do nada escureceu aqui, ó. Só demorou um pouquinho a chegar. Já escureceu. Tira a bela. Acorda, tu. Vai aqui pra... Bota o babador. Não pode tirar roupinha, né? Senão a gente vai ter que dar banho. Segura bem. Vou dar, vai. Ó o avião. Tum, 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 tum. Ai, bebê. Mais um pouquinho. Ai, bebê. Eita, limpa a boca, limpa a boca. Vamos comer, hein? Lixei de maçã na boca. Acho que não tá mastigando, não. Mastiga, filho. Dá a última, vai. Pobre meu cabelo de cabelo de cabelo de cabelo de cabelo de cabelo. Eu não quero, não. Mostra pra ele que é bom. Mas é ruim, mostra pra você. Não. Mostra pra ele que é bom. Eu gosto. Não, isso aqui é maçã, é bom. Papai come, papai come. Papai come. Papai não gosta. Dá pra ele, ele quer. Ele não tá comendo, você tem que mostrar. Não. Não quero, não quero. Eu não quero essa papinha, tá muito estranho. Não, gente, isso aqui é só maçã batida, os pedaços não bateram, velho. Mas segura aqui pra mim que... Ah, não, Felipe. Alguém gritando, alguém chamou. Oh, meu Deus. Cadê sua mãe? Que horas ela vem pra cá ficar com ele, hein? Duas horas depois. Vamos, Felipe, vai ter que levar. Vamos ter que levar. Criança tardando em febre. Levar pra onde? Não comeu, tardando em febre. Olha isso, tá quente. Vamos ter que levar pro hospital. Tá, irmão, eu tava sentadinha. Eu tô descalça. Também tô descalça. A gente vai. Pai é assim, mãe é assim. Vai descalço, vai descabelado. Eu não aguento mais. Não tô acreditando. Ele volta aqui. Não é possível, gente. Ele foi embora. Me deixou aqui com a criança com febre. Ah, não, galera. Ó, comenta aí se vocês acharam que o Luiz, ele foi um bom pai. Deixa o like. Agora, se você achou que ele não foi um bom pai, se inscreve no canal pra gente saber. Eu não sei se ele tá pronto pra ter um filho de verdade. Meu filho, eu vou cuidar de você. Vamos, vamos. Vamos que eu vou te levar. O Luiz me abandonou e me deixou sozinha pra levar o nosso filho pro hospital. Se vocês quiserem que eu refaça o teste com o bebê real, deixa muito like e se inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.